Tivemos algumas denúncias que foram recebidas através do 0800 e também do 181, e com essas denúncias o pessoal do setor de investigação, da P2, começou a fazer o trabalho de campo. A denúncia chegou ontem, e já hoje a informação é que havia algo em torno de 100 quilos de droga acondicionado numa residência, fomos até o local, fizemos a campana, na hora que um dos rapazes chegou no local, fizemos a abordagem, na realidade ainda não foi pesada, mas deve passar tranquilamente de 500 quilos de maconha. Duas pessoas presas, uma moto e toda essa quantidade de droga que encheu dois camburões das caminhonetes, agora encaminhar para a Polícia Civil para os procedimentos da Polícia Jurídica. É bem provável que não ia ficar só na cidade, é um quantitativo bem expressivo de droga aí, e não ficaria só na cidade, e se fosse ficar só na cidade ia bastar alguns dias aí, mas eu acredito que ia ser distribuída para fora também, pela forma como ela está acondicionada. Conhecidos no meio policial, já tem passagem, foram devidas justamente por terem passagem, esse envolvimento com o crime que a denúncia foi mais apurada e foi investigada mais a fundo que culminou toda essa apreensão e na prisão. Agora vamos ver, o trabalho da Polícia Civil aí vai ser encaminhado para eles, vamos deixar eles trabalharem as informações e aguardar o desfecho aí, mas com certeza tem mais gente grande envolvida, porque os dois aprendizos não teriam ali o cacife suficiente para a aquisição de toda essa droga.